Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, o seu canal favorito sobre mercado financeiro. E meus amigos, olha só, o governo do Canadá, ele solicitou um estudo para uma empresa que trabalha com computação quântica, para tentar entender o avanço do Bitcoin, das criptomoedas e todos os possíveis cenários que o mundo pode enfrentar diante dessa questão, criptomoedas. Só para vocês terem ideia, a potência do computador, se não me engano, foi algo em torno de um octilhão de possibilidades que eles conseguiram chegar. Um octilhão é o número 10, seguido por 30 zeros, para você ver o tamanho de possibilidades. Até o Doutor Estranho, em Guerra Infinita, quando foi meditar lá em todas as possibilidades, ficou lá assim, não sei o que, foram 14 milhões, nesse caso foi um octilhão. Realmente um número assim que a gente não consegue imaginar e nem tem aplicação de um número desse para definir alguns conceitos da nossa vida. Em relação a computação quântica, algo que é interessante falar é que não existe ainda um computador quântico. E o conceito do computador quântico é justamente você conseguir avaliar tanto algo que aconteceu como algo que não aconteceu, ou seja, múltiplas possibilidades de maneira simultânea. Então um computador hoje, ele consegue pensar em 0 e 1, por exemplo. Então ou é 0 ou vai ser 1. Agora ele consegue pensar simultaneamente em 0 e 1. Eu sei que parece um negócio assim, muito simples, mas ao mesmo tempo é algo extremamente complexo e ainda existe muita filosofia em cima dessa história de computação quântica. Tem um especialista que ele chegou a conversar a respeito disso e ele falou da possibilidade de... E assim, o especialista é renomado, a área de TI, que ele trabalha especificamente com computação quântica. Ele falou, não, vocês veem a questão de deuses, demônios ou seres interdimensionais e vocês pensam que isso aí são coisas ruins? Não, isso são coisas muito boas. E vamos conseguir acessá-los através da computação quântica. Através da computação quântica a gente vai conseguir atravessar portais para outras dimensões. Então o negócio assim, é realmente um conjunto de informações que quando você vê parece coisa de filme. Mas a questão é que essa grande elite, chamada de elite globalista, ou nome que você achar melhor, eles realmente têm, não empregam apenas uma vontade movida por dinheiro, mas uma vontade movida por poder e por crenças em supostas entidades. Então, tanto é que, se você for ver a questão de simbologia, as maiores empresas do mundo têm uma simbologia que no fim das contas vai remeter sempre a mesma coisa. Que é o quê? O olho de Horus, né? E a partir do olho de Horus, que é o olho esquerdo, tem ligação com a glândula pineal, daí eu não gosto assim que realmente vai bem longe. Mas a questão é a seguinte, agora voltando para o estudo com computação quântica. Eles previram que a aceitação do Bitcoin e a adesão das empresas vai ser algo, assim, isso, eles trouxeram poucas certezas, tá? Mas eles disseram que vai ser algo gradativo, algo bem, bem, bem devagar. Então, eles analisaram um total de oito anos, né? Foi uma projeção para oito anos adiante. E eles viram que, em quase todas as possibilidades, a adesão é muito, muito, muito lenta. E eu acho que isso daí faz total sentido, porque se você pega o Bitcoin ou o Ethereum, se você for considerar a questão das taxas, né? Pela lógica, não faz sentido você ir na padaria e comprar um pão com Bitcoin. Não faz sentido você comprar criptomoedas. E tá todo mundo que entra nas criptos, entra, né? Pelo menos a maior parte, pensando em hold, pensando em longo prazo. Então, o cara não vai querer vender agora. O cara, ele vai querer acumular. E o fato das pessoas não quererem aplicar as criptomoedas no dia a dia é um dos fatores que vai fazer com que a coisa realmente seja um processo lento. Mas, se a gente vê uma adesão completa daqui a oito, dez anos, Isso significa que quem guardar uma fração ínfima hoje vai ser um multimilionário ou multibilionário amanhã, né? Daqui a uns dez anos. Então, isso daí é algo que a gente observa que, olha, isso daí é o quase certo, né? Eles falaram que a aceitação do Tether também seria algo devagar, não teria muito proveito, os bancos não iam gostar e eles previram até uma das possibilidades, se não me engano, do Tether quebrar, tá? Bem, e eles não passaram todas as informações, obviamente. Outro ponto que a gente tem que saber, eu não lembro se eu já falei nesse vídeo aqui, porque já é a segunda ou terceira vez que eu tô gravando e às vezes eu falo uma informação em um vídeo, eu não falo em outro, mas eu vou repetir porque é importante, tá? Computação quântica ainda não existe. Então, o que eles fizeram foi operar através de um computador semi-quântico, tá? Ele não é um computador quântico, é um computador semi-quântico. Tanto é que daí vem aquele negócio que, sim, eu falei nesse vídeo, que é o acesso a outras dimensões quando chegarmos na computação quântica, enfim. Então, pessoal, tudo que foi dito e mostrado, oriundo desses relatórios, eles não conseguiram colocar todos os cenários possíveis, primeiro porque eles calcularam apenas os grandes bancos, eles não conseguiram colocar na balança os pequenos bancos por conta de algumas limitações, até porque a gente não tá falando de computação quântica, é uma computação semi-quântica, embora eles chamem de computação quântica. Então, assim, o único resultado realmente palpável que eles conseguiram foi esse daí, que a adesão vai ser lenta. E justamente isso é o que a gente já podia prever, né? Então eles gastaram uma grana violenta pra falar o que as pessoas meio que já sabiam. Mas tá bom. Então, a gente já tá... E aí